Hoje vamos falar de um assunto, mas que está tirando a tranquilidade de muita gente, né, Ione? Certamente. Essas taxas extremamente abusivas das empresas de cartões de crédito, bancos, você falou que chega até 20% ao mês? Exatamente. Base do Banco Central, as informações sobre taxa de juros de crédito rotativo, que é o cartão de crédito, tem empresas oferecendo a taxa de 20% ao mês. Agora não faz sentido. Se a nossa presidente diz que a gente tem uma inflação estimada em 10% ao ano, então, ao ano, como que a gente pode ter 20% ao mês? É meio abusivo, não é? É extremamente abusivo, né? A questão que a gente discutiu antes, se era inconstitucional ou não, não chega a ser inconstitucional porque é livre mercado, mas é abusivo do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, extremamente. É, fizemos um resumo dessa história triste. Vamos ver? Olha lá, rodou. Aproximadamente 60 anos, a forma de consumo se revolucionou com a chegada do cartão de crédito. Mas a ideia primordial surgiu ainda em 1920, a partir de uma situação simples. O dono de um estabelecimento dava créditos aos clientes mais fiéis, que podiam acumular as contas pagando tudo no final do mês. A ideia se concretizou na década de 1950, quando Frank McNamara teve a ideia de criar um cartão padrão, que tivesse o nome do dono e que seria aceito em diversos estabelecimentos. Tudo porque naquele dia, Frank havia esquecido o seu dinheiro e o seu talão de cheques para pagar a conta em um restaurante. A popularidade do cartão foi crescendo. Hoje, uma pesquisa do perfil consumidor do brasileiro mostra que a adoção dessa forma de pagamento é a mais forte do país. A grande vantagem é a sua praticidade, fato que combina muito com o perfil consumista do brasileiro. Além disso, é possível parcelar a compra. Na internet, 87% das compras são parceladas em até três vezes. Mas nem tudo é um mar de rosas. Toda essa facilidade pode criar a ilusão de que o gasto não está sendo tão grande, fazendo com que a pessoa perca o controle financeiro. Segundo pesquisa da CNC, Confederação Nacional do Comércio, seis a cada dez famílias estão endividadas. E o cartão de crédito é o principal responsável por essas dívidas, em 75% dos casos. Tirem suas dúvidas sobre as vantagens e desvantagens do cartão de crédito, agora no Mulheres. Eu comentava aqui com a Ione, enquanto a gente assistia aqui a nossa matéria, a gente comentava, gente, mas tanta gente usa cartão de crédito e tanta gente fica inadimplente. Você diz que a taxa é altíssima de inadimplência no cartão, né? Exatamente. É a maior inadimplência entre todas as linhas de crédito ao consumidor, é o que concentra o maior número. Chega próximo a 50% do índice oficial do Banco Central. É muita gente. Bom, temos algumas dúvidas, quer dizer, muitas dúvidas. Vamos ver a primeira delas? Vamos ver de quem é. É do Renan. Mais de uma vez recebi um cartão de crédito em minha casa, mas nunca solicitei. O que posso fazer? Isso é triste, né? É triste. É uma prática extremamente abusiva, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, proibida pelo Banco Central, proibida pelo Supremo Tribunal, Superior Tribunal da Justiça, mas que infelizmente continua sendo uma prática recorrente. É, mas ser proibido por que eles continuam? Não tem como a gente entrar com uma ação contra o banco? Sim, e com a reclamação. O consumidor, quando receber o cartão, ele deve entrar em contato ou com a administradora, se for, no caso, não vinculado ao banco, ou o banco que ele tem em conta, e fazer o pedido de cancelamento. E se for para o banco onde ele tem em conta, manifestar que ele não tem interesse e também registrar essa solicitação. Agora, é importante, pra que essa prática deixe de existir, é que a reclamação sobre o envio não solicitado seja formalizada junto aos órgãos competentes, no caso, o Banco Central, ou os PROCONs da cidade onde residiram. Agora, eu te digo uma coisa. Tudo bem, eles mandam um cartão, por exemplo, o Renan já mandaram pra mim também, acho que já mandaram pra maior parte das pessoas que tem em conta em banco, que é uma quantidade gigante de pessoas, mas e se não cai nas minhas mãos? Se, de repente, essa correspondência se extravi, cai na mão de quem não tem que cair. E aí? E aí a responsabilidade vai ser da empresa do banco que enviou sem solicitação. Evidentemente, isso pode até gerar um dano, um desgaste, uma negativação indevida no nome desse consumidor, que ele pode entrar na justiça, inclusive requerendo até dano material, pelo fato de ter sido vítima de um instrumento financeiro que ele não solicitou. Pois é. Então, Renan, siga as dicas da Ione, entre em contato com o Banco Central, e é fácil da gente de mandar também, né? Sim, ele pode reclamar até eventualmente, agora nós temos a própria Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, possui uma plataforma, que é o www.consumidor.gov.br, e ele pode registrar a reclamação diretamente no site, que facilita já o processo de acompanhamento dessa reclamação. E a gente tem reclamar, viu gente? Vocês falam de, ah, vai me dar dor de cabeça, é por isso que esse país está nessa baderna e tanta coisa, não é? Quem cala consente. E se a gente recebe vários cartões, ou recebe várias formas indevidas de correspondência, ou tem atitudes que não são corretas, que são feitas contra a gente, e a gente fica quieto, como que isso vai mudar a situação? Não muda, né? É, é difícil. E pior que, alguns consumidores, às vezes, entendem que o cartão é um benefício, é um... Eles estão felizes, né? Prestigiado por receber. É. Só que sem saber utilizar o cartão corretamente, na verdade, é uma arma que ele está colocando na vida dele para desequilibrar a vida financeiramente. Pode afundar ele e a família, né? Perfeito. Um beijo para você, viu Renan? Hugo, vale a pena pagar as contas com cartão para acumular pontos no programa de fidelidade? Não necessariamente. Pagar contas no cartão, tem cobrança de tarifa. Todos os bancos praticam uma tarifa que é até legalizada pelo Banco Central. Então, para cada conta que você for pagar no cartão, você vai pagar uma tarifa por cada boleto que você for utilizar. Você já está pagando um pouco daquilo que depois você, hipoteticamente, vai estar retirando do cartão de fidelidade, né? Exatamente. Para você chegar a acumular uma quantidade de pontos, você vai ter que usar esse cartão muito intensivamente. Isso é um estímulo pelo consumo. Então, normalmente, quando você paga contas de baixo valor, quanto menor for o valor dessa conta, maior é a participação dessa tarifa naquele boleto. Então, isso não é recomendável para que você acumule pontos. Na verdade, é um programa que deve ser naturalmente, naturalmente, o acúmulo de pontos deve ser resultado da sua movimentação saudável, de forma consciente, sadia, para que você não tenha como a meta principal chegar nos pontos. Porque aí vai tornar muito caro. Às vezes, uma passagem aérea comprada no balcão vai sair mais barato do que a quantidade de tarifas que você pagou para conseguir ter a quantidade de pontos. A não ser que você não pague as contas, você começa a pagar, comprar as coisas com cartão, mas anotando tudo para não perder o controle também, né? Sim, sim, o uso deve ser sempre consciente. Essas medidas, elas acabam sendo fatores de estímulo ao uso do cartão. Então, precisa ter muita disciplina, porque não é o limite do cartão, é o limite da sua conta bancária que está em jogo. Ou então, já peça o limite do cartão dentro do limite da sua possibilidade, né? Exatamente, que é uma forma de você controlar o uso desse recurso. Um beijo para você, viu, Hugo? Gente, chegou tanta pergunta, que a gente vai ver até com a Ione se semana que vem ela pode estar com a gente, para a gente voltar a falar sobre esse assunto, que a gente está falando de 50%, gente, do total de pessoas inadimplentes nos seus pagamentos, 50% são em decorrência do cartão de crédito. Então, imagina a quantidade de brasileiros que estão passando por isso, né? Exatamente. Muito grande. Olha, o Carlos pergunta o seguinte. Ah, isso também acontece. Na abertura de conta corrente ou financiamento, sou obrigada a adquirir cartão de crédito? Não, não é obrigado. E por que tem alguns bancos que meio que te obrigam para você conseguir algo que você precisa, que você os ajude naquilo que eles necessitam? Então, isso é uma prática abusiva, também é prevista a ilegalidade dessa prática no Código de Defesa do Consumidor. Porém, as instituições financeiras, elas insistem em fazer essa oferta, porque a venda casada, isso configura uma venda casada. Você só vai poder abrir a conta, só vai poder ter determinada linha de crédito se você adquirir um cartão. Então, isso configura a abusividade. O que algumas instituições financeiras fazem é atribuir uma taxa de juros diferenciada desde que você faça adesão. Então, ela usa isso como um fator de fidelização. Um chamariz. É, é um chamariz. Só que não deixa de ser abusivo, apesar de fazer a consulta prévia, porque te condiciona a aceitar aquela realidade, aquele cartão, à condição de abrir a conta ou adquirir esse financiamento. Então, dentro de um programa de educação financeira, é uma prática que induz o consumidor, sim, a um endividamento. Agora, eu lhe pergunto uma coisa. Se isso acontece, não é de hoje. Há muito tempo que a gente vê, infelizmente, se tornando uma prática. Não só quando eles te empurram um cartão de crédito, mas te empurram todas as outras coisas que o banco tem a oferecer. Por que não se torna uma atitude séria com multas elevadas para esses bancos, para essas instituições? Sim, é o que nós esperamos e trabalhamos para isso. Não, menina. Que haja uma fiscalização mais efetiva, um consumidor mais ciente dos seus direitos, porque à medida que o consumidor também faz o seu posicionamento, não acata essas imposições livres simplesmente, ele também está fazendo uma forma de pressão para que haja uma mudança desse comportamento. Que é inaceitável, né? É inaceitável. Gente, estamos falando aqui de algumas empresas, algumas bandeiras de cartão que cobram 20% de juros ao mês. Exatamente. Não cabe um negócio desse, gente? Exatamente. Hoje, na média, eles estão em torno de 14%, que dá 400% ao ano. Gente, 400% ao ano, quando a nossa presidenta diz que a inflação, vamos dizer, 12%, vai, chutando alto. 10%. É oficial, oficial, né? 10%. Mas a tua casa está quanto? Está mais que ainda. A nossa está bem mais, mas tudo bem. É, imagina, 10% contra 400 e tantos por cento? É, é um abuso. Conta que não fecha, né? Isso, acaba, uma coisa acaba prendendo a outra, porque com a inflação alta, o consumidor acaba recorrendo ao uso do cartão para fazer com que o seu dinheiro consiga chegar. Quer dizer, é um instrumento que faz com que ele vá até o final do mês pagando as suas contas. E por conta disso, ele acaba se endividando. Então, mas aí ele se endivida, não compra mais, mas aí, de certa forma, a inflação aumenta e aí torna-se um ciclo vicioso, porque não tem como se modificar, né? É, é um processo complicado. Nesse momento, o uso do cartão de crédito tem que ser... Primeiro que nós temos uma quantidade da população pouco orientada para o uso. E ainda tem hábitos de pagar parcela mínima, de parcelar as compras com bastante regularidade. E isso induz a um endividamento que a pessoa não está preparada, não foi educada para usar esse instrumento de crédito. Olha, gente, semana que vem, a gente vai ver a disponibilidade de dia da Iônia Murim. A gente vai voltar a falar sobre isso. Você pode já continuar mandando suas perguntas, ela voltando. A gente, com mais tempo, vai responder um número maior aí de dúvidas. Mas deixa para depois você reclamar algo que é seu de direito. A gente já paga tanta coisa... Exatamente. O que é tirado da gente indevidamente tem que reclamar. Dá trabalho? Não. Dá satisfação depois da gente ver que é dessa forma que as coisas mudam. Exatamente. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Agradeço.